E aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo Crossfire Legends, pessoal, 15 coisas que os iniciantes me perguntam muito ou que às vezes eles ficam sem saber e precisam saber, tá? Pra novatos no jogo, preste atenção, gente. Primeira coisa que me perguntam muito é sobre aqui o Mark das Armas. Mano, toda vez que você tá jogando ranqueada, seu elo vai aumentando, você ganha recompensas. E uma delas é aqui o Mark da ranqueada. Pra você poder ter aqui o Mark de uma arma que tem aqui o Mark, ou até mesmo as armas que não tem, é só você clicar aqui em... opa, pera... É só você clicar aqui em inventário, aí você vai vir aqui em item, e aqui vai tá aqui o Mark da ranqueada. Ela vai tá ativada, é só você clicar em remover que pronto, aqui o Mark da sua arma vai tá aparecendo aí, tá ok? Outra coisa, gente, as conquistas. Clica aqui na foto de perfil, tem muita gente que não tem conhecimento das conquistas. Aqui em cima, perto do botão página inicial, você vai clicar em conquista. Aí aqui em conquista, vai ter todas as conquistas desbloqueadas que você tiver aí, tá? E aqui embaixo tem as recompensas das conquistas. Tá ok, gente? Você pode tá recebendo aí. Aqui, no perfil ainda, aí aqui tem quadro, né? Quadro são as molduras aqui. Ó, você pode tá clicando, vai tá aparecendo as molduras desbloqueadas aqui. Aqui tem título, que você também pode tá desbloqueando títulos aí. Aqui ó, tem um título, eu tenho um título aqui ó, campeão de batalha real, que é o Betty Royale. Eu posso tá removendo aqui, ou eu posso tá equipando aqui, tá ok? Outra coisa, gente, é sobre a MD3 e MD5. Tem muita gente que não tem conhecimento e pergunta, ah, por que que eu tô... O que que é MD3, o que que é MD5? Pronto. Aqui na ranqueada, você vai tá subindo o seu elo aqui. Você vai tá preenchendo aqui, essa pontuação atual aqui ó. 1.964, você vai aumentar até 2.000. Aí você vai upar pra Platina SS. Mas pra você poder ir pra Platina SS, um exemplo, tá? Você precisa passar por 5 partidas. Dentro dessas 5 partidas, você precisa passar 3. Você tem 5 chances e 3 oportunidades pra você poder passar. Entendeu? 5 oportunidades e 3, você precisa passar pra ir pra Platina SS. Tá? Já a MD5, pra você ir pra Rubi, você precisa passar as 5. Você tem 5 chances e essas 5, você precisa ser... Tipo, você precisa concluir todas pra você poder passar pra Rubi. Você não pode perder uma dessa MD5. Tá? Então é isso. A próxima aqui é sair do clã. Tem muita gente que pergunta como sair do clã. Aqui em clã... Opa, não. Aqui tem gerenciamento de equipe. Você vai clicar. Aí aqui vai ter essa bolinha aqui, gente, ó. Vai ter essa bolinha aqui. Aí onde tem esse nome fechar, onde você vai clicar. Se eu clicar, eu vou estar excluindo o clã, tá? Então fica mais fácil pra vocês entenderem. Já aproveitando a oportunidade aqui do clã, tem muita gente que pergunta também como doar moedas. Você vai clicar aqui, ó, em doar. E você vai colocar a quantidade de moedas que você quer estar doando aí pro seu clã. Ah, mas pra que doar moedas? Você doando moedas pro clã, doando golds pro clã, você vai estar recebendo moedas do clã, que são as moedas prateadas. E também você vai estar ajudando o clã com a pontuação. Ó, esse 21 aqui é uma pontuação que você vai estar dando pro seu clã. Tá ok, ó? Doação concluída. Vamos voltar aqui. Outra coisa, gente, trocar o nick. Tem muita gente que fica doida. Mano, eu quero mudar meu nick. Eu não queria o nick assim, não sei o quê. Gente, é muito simples. Você vai vir aqui na loja. Aqui em item, você vai descer e vai procurar esse emblema aqui, ó. Carta de renomear. Ele é 240, mas quando tem promoção na loja, é GG. Se você quiser comprar, manter no seu baú, até em algum momento você quiser mudar o seu nick, algum dia, hoje, amanhã, não sei, deixa lá no seu baú que vai estar lá, ele não vai expirar. Tá ok? Pronto. Como mudar o nome, tá aí. Outra coisa, gente, o idioma do jogo. Eita, que muita gente pergunta, às vezes, inicia o jogo e não vê que o idioma tá em inglês. Você vai vir aqui na engrenagem das configurações. E aqui, gente, você vai clicar aí, ó. Switch... Eu não sei falar inglês, cara, você é louco. Switch Region or Languagem. Aqui em cima de Gamepad, ó. Em cima de Gamepad, vocês vão clicar. Quando vocês clicarem, vocês vão estar mudando o idioma do jogo aí, tá? Se você quiser sair do jogo pra fazer logout em outra conta, Aqui em cima tem o botão sair também, gente. Se quiser tá mudando o servidor. Enfim, tá ok? Outra coisa, gente. Rank. Tem muita gente, às vezes, que não entra no botãozinho do Rank pra receber o seu prêmio. É importante você tá olhando o Rank. Aqui, ó, embaixo de Clã e em cima de Amigos, tem o botãozinho Rank. Cada vez que você entra aqui, você vai tá recebendo um prêmio. Pode ser Gold, pode ser Diamante. Depende da pontuação que você vai tá aqui. Nossa, mano, já tem gente em Rubi, isso é louco. Arranqueada acho que foi zerada há uns 5 dias, não sei. Então, gente, aí toda vez que você for talpando platina, diamante, Rubi, aí você vem aqui na ala da Rank, do Rank, né, pra você tá recebendo o seu prêmio. Ah, mas o prêmio não recebe quando zera a ranqueada. Sim, o prêmio recebe quando zera a ranqueada. Mas, se você não tá entre o top 500, você pode tá recebendo toda vez que você clicar no botão de Rank. Tá ok? Outra coisa, gente. Eita, não, mas essa daqui é demais, mano. Tem muita gente que me pergunta como doar diamantes. Eu selecionei 15 coisas que as pessoas mais perguntam aqui no Crossfire Legends ou não tem conhecimento. Muita gente me pergunta, Ah, como é que eu faço pra doar diamantes? Você vai vir aqui em Clam e aqui vai ter o botãozinho de envelope vermelho. Aqui, ó, envelope vermelho. Você pode tá doando. Mas quando você fizer essa doação, você vai tá doando no geral ali, no chat geral. Todo mundo vai tá vendo, todo mundo vai tá pegando. É meio que uma coisa aleatória, tá? Você pode tá colocando senha secundária também. Só que, pra você poder fazer doação de diamantes, você precisa ser VIP 3. Você não ser do VIP 3, você não vai conseguir. Aí você pode tá colocando a mensagem aqui que você quer. Você pode tá escolhendo a quantidade de diamantes que você quer doar. Você pode tá colocando a senha secundária. Tá ok? Tá aí como doar diamantes. O que mais? Outra coisa aqui. São os cupons descontos. Eita, muita gente pergunta sobre os cupons descontos. Aqui na loja... Na loja, não, desculpa. Aqui no baú, eu tenho alguns cupons aqui. Eu tenho um cupom da ranqueada, não. Nossa, eu tô voada, mano. Aqui tem o cupom da roleta, que é esse azulzinho aqui. Esse azulzinho é o cupom da roleta, gente. Cupom desconto. Cada vez que você for roletar, você vai tá recebendo... Por exemplo, ao invés de você gastar 30 diamantes, você vai tá ganhando 30 diamantes. Então aqui, ó. Cupom de 30 diamantes. Se você, por exemplo, for roletar 60 diamantes, aí você vai roletar só 30, porque o cupom desconto, ele vai tá descontando, tá? Eu só tô tentando especificar pras pessoas poderem entender. Outra coisa aqui é o cupom da loja. Se você for comprar alguma arma, ele vai tá te dando desconto aí de 200 diamantes. Vai tá economizando. Ou 300, ou 100, ou 30 aqui. Enfim. Vamos ver o que mais. Mapa México. Tem muita gente que acha que o mapa México é novo, né? Porque às vezes eu faço uma ensalinha aí no mapa México. Mas ele tá aqui, gente. Ó. Demolição. Demolição. Tiro automático. Disparo automático, tá? E aqui, lá quase no finalzinho, tem o mapa México. Tem muita gente que fica perguntando mano, esse mapa é novo, não sei o que, não sei o que, eu não encontro ele. Tá aqui, gente. Mapa México. O modo LPT. Algumas pessoas perguntam também sobre o modo LPT. Ele sempre tá ficando aleatório. Por exemplo, agora ele tá no herói cabeça grande. Ele tá no modo cabeção. Aí ele fica variando. Às vezes vem o modo evolução de arma. Às vezes vem o modo cada um por si. É o cada um por si evolução de arma. Às vezes vem o modo headshot. Ele fica sempre variando, tá, gente? Aí sempre que você tá jogando 3 partidas nele aqui, você pode tá virando cartas. Pra você virar essas cartas, você gasta 30 diamantes. Aí nessas cartas, você pode tá recebendo armas raras. A mesma coisa aqui com o modo mutante, tá? Qualquer um deles aqui, ó. Se você estiver escolhendo aqui, você pode tá virando as cartas e tendo armas raras. Mas são peças de armas, tá, gente? Não são elas permanentes, não. É... Tem muita gente que deixa passar isso. Mano, não deixa passar isso, não. Se você é novato no jogo, se você é iniciante, vem aqui em missões. Tem essas missões aqui pra fazer? Você faz, conclui, beleza. Você recebe duas caixas. Às vezes sim, às vezes não, tá? Mas sempre tem uma caixa da sorte aqui. Às vezes essa arca misteriosa aparece. Aí tem muita gente que deixa passar aqui o alcance de nível. Que você pode tá colhendo recompensas aqui. E tem muita gente que deixa passar também aqui essa ala de novatos. Que você pode tá recebendo algumas coisas aqui. Eu não recebi coisas que os novatos receberam, não. Porque eu já ingressei no jogo desde o início. Desde que ele foi lançado. Aí eles colocaram coisas pra novatos depois. Inclusive eles até liberaram algumas coisas que os novatos estavam recebendo. E nós que estávamos no jogo desde o início não estávamos recebendo. Então eles liberaram aí, tá? Então pessoal, essas foram as 15 coisas aí que muita gente me pergunta aqui no jogo, tá? Eu vou tá deixando fixado aí no primeiro comentário cada categoria aí pra vocês poderem entender melhor onde fica cada coisa, tá? Lembrando que as dicas são pra novatos, são pra iniciantes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o seu comentário aí, deixa a sua pergunta, a sua sugestão. E é isso aí, gente. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!